Aaaaaaah Nas certezas de invitar em noite e dia Na ilha explosão Umindo o coração Calachando a devoção De um povo campeão Dança pra lançar Que na devolê meu amor Gira, gira, gira Avance nesse lindo touro negro Eu mordido na fazenda Esplenço em toda ilha Fus e tudo rindo na arena Gira, gira, gira Avance nesse lindo touro negro Eu multido na fazenda, estremeço toda a ilha Fugendo o inimigo da arena Os cruzão na nossa solução, eu sou na arena O chocopo eu vou lutar Eu me aceito o seu pescoço, a calda balança Vem cabeçoso que acabou de chegar O estendido da noite, cedo o som, evolução da arena O seu corpo eu vou lutar Eu mexo no seu pescoço, a calda balança Vem cabeçoso que acabou de chegar Evolui, balenceia Rodolpina, acelerando no terreiro Dá uma volta, volta e meia Ilumina essa festa que clareia Evolui, balenceia Ilumina, acelerando no terreiro Dá uma volta, volta e meia Ilumina essa festa que clareia Do olho azul e branco a revolucionar E a linda galera ecoa no ar Foi de raça, vem dançar Tá na testa estrela, guia Na certeza de vitória, noite e dia Na ilha, explosão Domino o coração do caprichoso De emoção, de um touro campeão Dança, balança, evolui, evolui meu boy Gira, gira, gira Avance, venha ser lindo touro negro Temos gira na fazenda, estremece toda a ilha Fugindo inimigo da arena Gira, gira, gira Avance, venha ser lindo touro negro Temos gira na fazenda, estremece toda a ilha Fugindo inimiga Gira, 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 gira Avance, venha ser lindo touro negro Temos gira na fazenda, estremece toda a ilha Fugindo inimigo da arena Simbora! Cadê os após? Valeu Maralima!